Além de ser um famoso apresentador de televisão, James Corden é um homem que já ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Mas você já parou para pensar como vive essa celebridade? Nesse vídeo você vai descobrir como é a vida luxuosa de James Corden. Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscritosabetudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira Nascido em 1978, na belíssima cidade de Londres, a capital da Inglaterra, James Kimberley Corden, conhecido apenas como James Corden, é um famoso apresentador de televisão inglês. Sendo filho de músico, ele sempre se interessou pela carreira artística, tendo estudado teatro durante a sua juventude. Depois de atuar em pequenos papéis, James conseguiu seu primeiro papel notável nos anos 2000, na comédia dramática da TV britânica Fat Friends. Já em 2007, ele se destacou muito novamente, coestrelando e coescrevendo sua própria série original chamada Gavin Stacey. Essa série de comédia britânica fez um enorme sucesso, lhe rendendo vários prêmios como Bafta de melhor artista de comédia masculino. A partir daí, as oportunidades começaram a surgir para ele, chegando a participar de diversos projetos relevantes, como no programa esportivo League of Their Own e na peça On Man 2 Governors. Mas foi a partir de 2015 que James Corden começou a ficar conhecido no mundo inteiro, se tornando o mais novo apresentador do programa The Late Late Show, onde realiza entrevistas descontraídas com diversas celebridades. Paralelo a tudo isso, James sempre esteve presente nos cinemas, participando de filmes de sucesso, como As Viagens de Gulliver, Caminhos da Floresta, Sucesso Acima de Tudo, Pedro Coelho, entre muitos outros. E é por tudo isso que atualmente James Corden se tornou um dos apresentadores mais bem pagos do mundo, podendo usufruir de uma vida super luxuosa. Mansão Ao longo dos anos, James Corden já foi dono de diversos imóveis, alguns inclusive sendo bem caros e luxuosos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o apresentador morou durante algum tempo em uma mansão azul na região de Bentwood, um dos bairros mais nobres e tranquilos da cidade de Los Angeles, que possui casas de luxo com estilos arquitetônicos diversificados. De acordo com algumas fontes, a mansão do astro ficava na mesma região das propriedades de outros famosos, entre eles o diretor Steven Spielberg, o ator Michael Douglas e a atriz Gwyneth Paltrow. James Corden alugou a mansão em 2015, desembolsando 103 mil reais por mês. O apresentador também já viveu em Londres, onde adquiriu uma residência de quatro andares em Park Hill Road, no bairro Belsize Park, sendo que a casa fica ao lado da antiga mansão de Chris Martin. Enquanto estava em Los Angeles, James Corden alugou a residência por 86 mil reais e, segundo o noticiado pela mídia, ele a comprou por 17 milhões de reais, porém a vendeu em 2021 por cerca de 34 milhões de reais. Já a atual residência do comediante fica em Los Angeles, na área de Brintwood Park, situada em um terreno plano de quase 1.858 metros quadrados. A mansão foi construída em 1997, sendo descrita como uma residência de estilo atemporal, de 799 metros quadrados de área, que possui um design clean e várias portas francesas com vistas para o jardim. Entre os principais ambientes internos estão uma sala de estar aconchegante, uma sala de jantar formal para 10 pessoas, uma cozinha com mesa para café da manhã e o total de 5 quartos elegantes, sendo que a suíte principal tem uma lareira. O local também possui uma sala de mídia, um escritório de estilo rústico, um ambiente familiar com piano e oito banheiros regados de luxo. Na parte exterior, há um belo jardim que oferece bastante espaço para atividades ao ar livre. Há também uma piscina com área de spa, uma cascata encantadora nas proximidades e diversas varandas com pátios agradáveis para descanso no dia a dia. Essa mansão era de Steven Levington, que a comprou em 1996 pela bagatela de 7.8 milhões de reais, até que ele a vendeu em 2017 para James Corden por 49.4 milhões de reais. Mas nessas últimas semanas foi noticiado que o apresentador está prestes a vender a mansão para voltar ao Reino Unido. James Corden também já morou em uma mansão de 5 andares ainda mais impressionante que as anteriores, localizada a poucos passos da praia na cidade de Malibu. Essa é uma das regiões mais requisitadas por celebridades e milionários, pois o clima agradável e os imóveis refinados tornam essa área ideal para uma vida sofisticada diante de vistas encantadoras do oceano. Segundo algumas fontes, James Corden pagava por mês 368 mil reais na mansão. E se ele quisesse comprá-la, teria que desembolsar na época o valor estimado em 109 milhões de reais. Carros Todo mundo conhece James Corden por suas famosas entrevistas com celebridades dentro do carro, as quais veículos fazem parte de sua coleção pessoal. Começando pelo mais barato, ele já foi visto saindo de um Porsche Cayenne, um belo SUV da Porsche com interior sofisticado e equipado com alta tecnologia, capaz de proporcionar passeios com muitas comodidades. E para adquirir um desse novinho é preciso desembolsar cerca de 408 mil reais. Subindo o preço, especula-se que ele também tem um Range Rover Vogue, um SUV versátil e ideal para ser utilizado no dia a dia. E para se ter uma noção de preço, um modelo novo desse veículo pode chegar a custar cerca de 458.8 mil reais. Da mesma marca, James também já foi visto com o Range Rover Sport SVR, um SUV robusto com um design bem imponente. O interior do veículo oferece bastante espaço e conforto, sendo equipado com um painel moderno. E é por isso que os modelos mais recentes custam em torno de 586.3 mil reais. Outro veículo que James possui é um belo Jaguar XK conversível, um carro que chama muita atenção por onde passa. E além de possuir um motor bastante potente, em seu interior possui um ótimo acabamento de primeira linha. E não é à toa que o preço desse carro é avaliado em cerca de 612.4 mil reais. Já o carro mais caro, que especula-se que James possua, é um Aston Martin Vanquish, um super esportivo feito para quem gosta de velocidade. O veículo é equipado com o motor V12, capaz de acelerar de 0 a 99 km por hora em apenas 3,8 segundos. E para ter um desses, pode ser necessário desembolsar mais de 1 milhão e meio de reais. Luxos exagerados Um apresentador tão bem sucedido como James Corden tem dinheiro mais que suficiente para usufruir de muito luxo. Na hora de se vestir bem, por exemplo, ele já foi visto com alguns relógios nada baratos, como Omega Speedmaster de 20 mil reais, Aldemars Piguet Royal Oak de 115.8 mil reais. E até mesmo um Patek Philipp Aquanaut, um belo relógio lançado em 1997 pela empresa suíça de relógios de luxo, Patek Philipp. Esse modelo é feito com um material ultra resistente ao desgaste, e não é à toa que ele pode ser encontrado custando por volta de 317.3 mil reais. Já na hora de aproveitar a vida, James já foi visto várias vezes a bordo de belos iates. E especula-se que o mais luxuoso que ele já utilizou foi a embarcação a princípio batizada de Ulysses, mas que agora é chamada de Andrômeda. Trata-se de nada mais nada menos de que uma gigantesca embarcação de 35 metros quadrados de comprimento, sendo tão grande que é considerado um dos maiores do mundo. E é claro que um iate tão grande e imponente desses é capaz de oferecer todo o luxo e conforto que se possa imaginar, podendo ser considerado um verdadeiro hotel 5 estrelas em alto mar. E segundo foi noticiado na mídia, James passou as férias a bordo desse super iate avaliado em mais de 683 milhões de reais. O que podemos estimar que deve ter custado mais que 5 milhões de reais para alugá-lo por apenas uma semana. Fontes de renda Além de possuir um enorme salário como apresentador de TV, James Corden possui outras fontes de renda que também lhe geram bons rendimentos. Um de seus primeiros grandes rendimentos foi coestrelando e coescrevendo Gravy & Stacey, uma série que ganhou diversos prêmios e fez muito sucesso no Reino Unido, e que foi feita até uma versão americana, do qual pode ter rendido para James e sua sócia até 28 milhões de reais. O teatro também é outra área que James se destaca muito, principalmente com a sua peça One Man to Governors, do qual lhe rendeu diversos prêmios e provavelmente também lhe gerou bastante dinheiro. Os cinemas também é outra área em que o comediante sempre esteve presente, atuando em dezenas de filmes, alguns que inclusive fizeram bastante sucesso, como As Viagens de Gulliver, Os Três Mosqueteiros, Caminho da Floresta, Sucesso Acima de Tudo, entre outros. Isso sem esquecer de suas excelentes dublagens com personagens de filmes animados, como em Planeta 51, Animais Unidos Jamais Serão Vencidos, Normie e Os Invencíveis, Trolls, Emoji, O Filme, Pé Pequeno, Trolls 2, Tour Mundial e Pedro Coelho 2, O Fugitivo. A sua imagem também pode ser considerada outra grande fonte de renda, isso porque ele é um comediante muito famoso e carismático, atraindo o interesse de diversas marcas em associar seus produtos a ele. Entre as empresas que já investiram em James estão, por exemplo, Kerry K. Café, Pepsi Paramount Plus, Apple Music, Range Rover, entre outras. Já uma de suas grandes fontes de renda é através de sua sociedade na Funwell 73, uma produtora britânica que opera internacionalmente em uma variedade de gêneros em todas as plataformas de mídia. Nos cinemas, por exemplo, a empresa já produziu diversos filmes como Wanderash on This Us, I Am Bolt, Cinderela, entre outros. Já em programas de televisão, sua produtora se destaca ainda mais, sendo responsável por produzir seu programa The Late Late Show, além de diversos outros programas de sucesso, como o reality show The Kardashians. E não é à toa que, segundo foi noticiado na imprensa, a produtora de James teve um faturamento em 2020 de mais de 216,4 milhões de reais. Com tudo isso, podemos dizer que, além de apresentador de TV, James Corden possui diversas fontes de renda. Sendo considerado um dos apresentadores de TV mais famosos do mundo, é claro que James Corden já ganhou muito dinheiro ao longo de sua carreira. Apesar dele possuir diversas fontes de renda, sem dúvidas a principal origem de seu enriquecimento vem através do seu trabalho como apresentador do The Late Late Show. Segundo algumas fontes, no início do seu contrato, estima-se que ele ganhava um pouco menos de 10 milhões de reais no primeiro ano do programa. Mas devido ao enorme sucesso midiático que o programa alcançou, não demorou muito para seu salário ir crescendo exponencialmente. Atualmente, as fontes mais otimistas estimam que James Corden receba um salário que pode chegar às cifras dos 50,3 milhões de reais. E todo esse enorme salário é apenas um reflexo do enorme resultado que ele traz para a emissora em que trabalha. Prova disso está na grande repercussão que seu programa alcança nas redes sociais, tendo, por exemplo, quase 4 milhões de seguidores no Instagram e rumo a atingir os 30 milhões de inscritos no YouTube, contando com mais de 10 bilhões de visualizações somando todos os vídeos. Mas apesar de ser um fenômeno midiático, James já deixou claro que pretende se aposentar do programa em 2023, chegando até mesmo a recusar uma impressionante proposta no valor de 251,6 milhões de reais para continuar no programa por mais alguns anos. Isso mostra que James é um homem que não se preocupa somente com o dinheiro, preferindo largar um contrato multimilionário para voltar à sua terra natal e se dedicar a outros projetos menores e dar mais atenção à sua família. E apesar de ninguém saber exatamente qual é o valor de sua fortuna, muitas fontes estimam que atualmente no auge dos seus 44 anos de idade, James Corden possui um patrimônio líquido estimado em mais de 352,2 milhões de reais, um valor suficiente para lhe colocar entre os apresentadores mais bem-sucedidos do mundo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo. E aí, gostou do vídeo? Tchau.